Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA fase 2. Hoje com a disciplina de matemática. Vamos lá? Vamos lá? Classificação de resultados e situações do cotidiano. E como será nossa aula, professora? Iremos classificar resultados de eventos do cotidiano aleatórios como pouco prováveis, muito prováveis, improváveis e impossíveis. Engraçado, não é isso? Vamos lá. Vou trazer aqui uma leitura para vocês agora de uma etapa, de uma situação, problema. E aí vocês vão me dizer qual é a possibilidade de resolução desse problema. Eu quero que vocês entendam que é por aí que iremos caminhar. Quando há algumas possibilidades de escolha de algo, podemos dizer que os resultados são prováveis, pouco prováveis ou possíveis, quando tem condições de acontecer, os resultados podem ser impossíveis, ou seja, que não há possibilidade ou não tem condições de acontecer. Vou ler esse livro de 325 páginas inteiro hoje. Essa condição que esse garoto colocou aí, que irá ler um livro de 325 páginas por inteiro hoje, é qual é a probabilidade de acontecimento? Com tantas páginas, isso é improvável. Pode acontecer? Pode. Mas como contexto geral, o que a gente visualiza? Poxa, ler 325 páginas no dia de hoje, com tantas outras coisas que eu tenho que fazer também no meu dia. Será que isso é possível? Dentro de um panorama de peso, de probabilidade, do sim e do não, fica numa questão do improvável. Ou seja, nessa constituição da leitura desse caso, é quase que improvável que esse garoto consiga ler o seu livro. Então é essa avalia ativa do mensurar que eu vou passar para vocês agora. Vocês vão entender uma situação, vão ver uma situação problema e no entendimento de vocês, na compreensão de vocês, vocês vão dizer o que é provável de acontecer, o que é improvável de acontecer. Vocês vão ter essa avalia ativa dentro do discernimento, ou seja, dentro do seu conhecimento e do seu olhar. O pai de Alice estava com as mãos ocupadas e pediu para que ela pegasse as chaves e abrisse o portão. Apenas uma chave abre o portão, mas haviam três chaves muito parecidas. Sem perguntar ao pai qual é a chave, é pouco provável, é improvável ou impossível que ela consiga abrir o cadeado na primeira tentativa. Olhando aqui para a professora, diante dessa situação problema, pronto, Alice pegou, ou seja, um chaveiro, que contém nesse chaveiro três chaves muito parecidas. Qual é a probabilidade? É pouco provável, é improvável, é impossível que ela consiga abrir esse cadeado na primeira tentativa? Impossível? Eu acredito que não, porque não existe impossibilidade, né? O impossível. Mas, ficaria dentro do provável ou do improvável que ela acerte na primeira? Como Alice não conhece as chaves, a escolha será aleatória. Podemos dizer, então, que é improvável que ela acerte na primeira escolha. Então, dentro da compreensão lógica, dentro dos limites, é claro que ela poderia, sim, acertar de primeira, mas esse grau de possibilidade seria mínimo. Então, o mais óbvio que ia acontecer é que, improvavelmente, Alice acertaria de primeira uma abertura do seu cadeado. Ou seja, essa possibilidade fica no meio termo. Mais uma situação problema para você visualizar essa condição. Lúcio e Marcos estão competindo para ver quem acerta mais cestas arremessando cinco vezes a bola de basquete. As jogadas foram registradas em uma tabela. Aí, tá mais uma tabela aqui. Marcos ainda tem uma jogada para fazer. Olha só, o verdinho quer dizer acertos e o vermelho erros. Então, vamos avaliar Lúcio e Marcos aqui. Até na segunda coluna, eles estão em empate. Na terceira também, na quarta também. Então, o que irá definir a jogada de probabilidade de Lúcio e de Marcos será a última coluna. Nessa condição, o que é provável? É pouco provável, improvável ou impossível que ele acerte a cesta? Que Marcos acerte a cesta. Já que Lúcio já errou. Qual é que fica a configuração de probabilidade aí? Qual é a sua leitura desse caso? É provável ou é impossível? Ou é improvável que isso aconteça? Diante desse olhar aqui. Porque Lúcio e Marcos, até a quarta jogada, eles caminharam bem equilibrado. Já na última jogada, Lúcio já perdeu. Qual é a probabilidade de Marcos ganhar? É provável, improvável ou impossível? E aí? Um, dois, três, vamos lá. Qual é a condição que vocês veem nesse momento? Eu acredito e tenho certeza que é provável que Marcos tenha sim uma assertiva nesse processo dessa jogada. Mais uma condição aqui. Meu amigo Júlio ganhou um skate de aniversário. Mas ele nunca andou de skate. Nunca andou de skate. Hoje, vai com seu pai ao parque para aprender a andar de skate. É pouco provável, improvável ou impossível que ele caia nas primeiras tentativas. Olha só. Júlio ganhou um skate de aniversário, mas ele nunca, nunca andou de skate. Ele vai com seu pai ao parque para aprender a andar de skate. É pouco provável, é improvável ou impossível que ele caia nas primeiras tentativas. Voltando aqui. Dentro do seu olhar. É muito, é o quê? É pouco provável, improvável ou impossível que ele caia nas primeiras tentativas. É pouco provável que ele caia sim nessas primeiras tentativas. Impossível, não, é claro que ele vai cair. Improvável ou pouco provável? Qual é a valiativa que você dá desse processo? O que é probabilidade? Falamos de situações, problemas e da condição do olhar que você vai dar de definição na leitura do problema. Então, entramos no conceito de probabilidade. E aqui eu trago o entendimento para que vocês tenham essa compreensão do que é probabilidade. Probabilidade é o estudo de número que representa as chamadas que determinado resultado apresenta de acontecer. Então, como a condição anterior, o garoto recebeu um skate, ele acabou de ganhar do pai esse skate e ele vai brincar. É pouco provável que ele caia? É improvável que ele caia ou é impossível que ele caia? É pouco provável que ele caia, mas certamente isso irá acontecer dentro da probabilidade de que ele está indo pela primeira vez brincar de skate. Então, você vai ter que ter uma balança de olhar dentro de você no processo interpretativo da questão da probabilidade. É um jogo, mas qual é a probabilidade de ganho ou de perder nesse processo? Mais uma questão de probabilidade. Marcos e Fátima. Idade. Marcos apresentou um quadro bem organizado numa tabela de idade por quantidade de alunos. Já Fátima, ela misturou aqui a idade de todos os alunos. Para resolver um problema de probabilidade frequentista, você usaria as anotações de Marcos ou de Fátima? Olhando aqui para a professora. Marcos deixou tudo organizado na tabela, onde ele determinou idade e quantidade de alunos. Deixou bem determinado. Já Fátima, ela misturou todas as idades do aluno dentro de um processo. Numa visualização de leitura, qual seria o que você iria escolher para visualizar e ter um entendimento de compreensão? É óbvio que Marcos te daria essa informação de uma forma muito mais clara e objetiva. E o nosso desafio de hoje? Dentro do que a gente trabalhou de olhar de interpretação, de compreensão, dentro do conceito da probabilidade. Acabamos de aprender como visualizar casos do nosso cotidiano com probabilidades de acontecimentos em diversas escalas. Em vários conceitos, como eu falei para vocês. Com o conteúdo assistido aqui, é A. Pouco provável B. Muito provável C. Improvável D. Impossível Tem entendido a aula de hoje Olhando aqui para a professora Essa é uma brincadeirinha que eu estou fazendo com vocês aqui na condição do desafio Para que vocês me falem A partir de agora, vocês vão ter o entendimento de probabilidade com o olhar diferenciado E aí? É pouco provável que vocês tenham esse entendimento? É muito provável que vocês tenham esse entendimento? É improvável? Ou é impossível? Responde aí E depois vocês me falam Grata por sua participação E até a próxima aula Música Música E aí Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho